Fala pessoal, beleza? Júlio Souza aqui novamente, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao meu canal e mais um vídeo aqui com abertura de pacotes mostrando para vocês que dá para fazer dinheiro com importação dá para ter uma alta margem de lucro, é um investimento bem seguro que vai te trazer um retorno bacana até em curto prazo então a gente vai para a abertura desses pacotes e eu creio que merece o seu like, a sua inscrição para estar acompanhando mais dicas de produtos que estão vendendo e outras dicas que eu passo aqui no canal então vamos a abertura aqui primeiramente desse pacote, esse pacote aqui é um produto que o pessoal está vendendo bastante e eu resolvi trazer, nunca tinha trago ainda, resolvi trazer também para testar aqui na minha região para ver como é que vai ser a saída dele e pelo que eu vi aí do pessoal e tudo mais, é um produto de qualidade, se trata do que? duas canecas ou copos né, Tieso, da marca Tieso, que é estilo Stanley mas eu acho essa daqui até mais bonita do que as Stanley então eu comprei do AliExpress, demorou 22 dias para chegar cada um teve um custo aqui para mim de R$85,00, essas daqui são de 550ml, certo? não fui taxado nessa compra, nesse pacote, apesar de ter vindo um pacotinho grande, até um pouquinho pesado aqui passou de boa, não fui taxado, deixa eu até ver porque quanto declararam, declararam aqui 3 dólares enfim, mas graças a Deus não fui taxado, beleza? vamos abrir aqui então, para ver como é que veio ó, então está aqui as caixas, veio bem embalado né, enrolado no plástico bolha mas veio meio um pouquinho amassadinho, mas não tem problema, normal por umas caixas desse tamanho vamos abrir uma aqui para ver vamos ver como é que ela é pesadinha essa aqui é da cor branca e olha aqui pessoal ó, da cor branca tieso eu acho muito bonita essas daqui detalhe, os acabamentos, o acabamento dela ó, essa alcinha aqui né, para a pessoa pendurar ali ela aqui a tampa né deixa eu até ver como é que funciona aqui aqui para a pessoa beber né deixa eu ver se abre aqui abre, ó por dentro dela aqui vem né, tipo de um manual metal por dentro muito bonita, bonita e de acabamento muito bom a gente consegue ver que é bem caprichada tem aqui uma etiqueta embaixo eu, eu curti, gostei bastante dessa, dessa caneca aqui vou tá anunciando aqui no no marketplace da minha cidade para ver como é que vai ser a saída dela e se vender bem né, eu vou colocar, tentar colocar uma margem de lucro aí de 100% pelo menos nessa caneca, se eu ver que não tá saindo vou diminuir um pouco o valor até chegar a uns 50% de lucro que ainda tá valendo a pena comenta aí se você já trouxe dessa caneca se você pretende trazer eu achei bem bonita, muito estilosa e dá para tirar um lucro muito bom bom, esse próximo pacote aqui esse produto demorou 27 dias foi uma compra na Shopee Internacional cortei da Shopee cada um teve um custo de R$12,80 são relógios relógios bem básicos, bem comuns que eu vou abrir aqui e mostrar para vocês então tá aqui pessoal ó, peguei 10 unidades desse relógio aqui a princípio eu tinha trago 2 desse modelo aqui do AliExpress, naquela promoção de R$9,99 tinha pago R$9,99 cada um aí eu vendi bem rápido aqui vendia R$20 cada um saiu muito rápido o pessoal gostou então eu resolvi trazer mais só que agora em maior quantidade paguei R$12,80 paguei um pouco mais caro então o que eu vou fazer eu vou vender um pouco mais caro vou vender cada um aqui a R$25 esse eu quero vender na quantidade ele é bem básico bem simples assim ó material bem fraquinho bem leve mas até que ele é bonito deixa eu ver se eu consigo mostrar ele aqui no meu pulso ele parece ser um relógio bem top aparentemente assim quem olha de longe acha que é um relógio muito top mas é um relógio bem básico mesmo de vintão ó, esses botões são fake só tem aqui o botão coroa pra você ajustar a hora aqueles ponteiros de dentro ali são fake também então é bem básico bem simples mesmo mas é bonito e vende bem então eu trouxe tudo do mesmo modelo pra vender rápido porque teve os que eu tinha trago saiu rápido e ainda tinha mais gente querendo mais então agora eu vou anunciar de novo pra vender rápido esses daqui bom, e o último pacote aqui desse vídeo é esse daqui esse aqui é um cabo na verdade dois cabos em um da Baseus cabo pra iPhone demorou 17 dias esse foi bem mais rápido no AliExpress né e ele teve o custo de R$34 mas como são dois cabos se eu for vender separadamente eu consigo tirar um lucro bem bacana em cima desse produto então tá aqui pessoal bonito aqui eu já tinha trago um desse daqui também é um cabo comprei da loja oficial se eu não me engano o link vai tá aí na descrição ele é um cabinho aqui ó de um metro e meio qualidade muito boa dessa marca beleza então pra você que vende acessórios aí de celular cabos pônes essa marca aqui excelente marca Baseus top então pessoal esses aí foram os produtos de hoje muito obrigado pela sua presença até aqui nesse vídeo que Deus abençoe as suas vendas suas importações tamo junto até o próximo